Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas deputados e deputadas, aos que nos acompanham pela TV, Assembleia e demais mídias. Bom, hoje eu não estava preparado para falar, mas eu ouvindo aqui a fala do deputado Requião Filho a respeito da redução de 4,2 bilhões, que é uma previsão que o governo fez para 2021, é bom lembrar que essa previsão ainda tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional e, de repente, sofre modificações. Porém, se o governo federal apresentou, não foi aleatório, foi algum estudo feito junto com o MEC e viram que havia dinheiro sendo gasto de maneira errada. Isso ocorreu muito no governo do PT. Se gastava muito e a educação piorou a cada ano. Na verdade, destruíram a educação aqui no Brasil. E essas despesas também, essa redução, são despesas não obrigatórias. Não vão mexer com salários de professor, alimentação, nada. São outras despesas. Eu quero lembrar aqui também um fato curioso, que em 2015, do governo Dilma, quando ela fez o programa Pátria Educadora, nesta mesma época, ela fez um corte de 10 bilhões na educação. E, estranhamente, eu não vi o mesmo deputado, Requião Filho, se manifestar na época. Eu não vi nenhum deputado do PT, nesta casa, se manifestar na época. Aí vai a pergunta. Reduzir 10 bilhões, podia. Reduzir 4 agora, não pode, que vai piorar a educação. Sabendo que o governo atual, Bolsonaro, herdou, além de um país quebrado, que foi saqueado pelo antigo governo, nas mãos do presidente Lula, Dilma e outros participantes desse grande golpe, e ninguém falava nada. Todo mundo se calou. Agora que o Brasil está dando certo, que o ralo da corrupção acabou, a economia do Brasil, cada dia melhor. É só ver os números aqui. As bolsas explodindo, mais de 100 mil pontos. Então, como querer reclamar de um governo que enxugou a máquina pública, que fechou o ralo da corrupção, agora vem falar que vai reduzir, que vai acabar com a educação. O que acabou com a educação foi o antigo governo. Então, gente, olha como é que é, para vocês que nos acompanham. O governo PT cortou 10 bilhões, eles bateram palma para Dilma. O governo Bolsonaro faz uma previsão de corte nas despesas não obrigatórias de 4 bilhões. Ah, vai acabar com a educação. Ora, gente, essa fala já não pega mais em lugar nenhum. Não vai acabar com a educação. O Brasil vai estar cada dia melhor, porque hoje temos um governo honesto e patriota. Esse é o meu recado, presidente. Vamos em frente construir esse novo Brasil. Muito obrigado. Fiquem com Deus.